E aí pessoal, beleza? Com mais um vídeo. Nesse vídeo aqui pessoal, eu vou fazer um teste de AnTuTu MacMark na ROM Ressurreição Remix no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek. Essa é uma ROM portada aí do Redmi Pro para o Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek. Eu vou iniciar aqui o teste de AnTuTu nessa ROM. O link vai estar na descrição do vídeo de download e também aí o tutorial de instalação, caso vocês precisem. E também vai estar disponível também o tutorial para vocês desbloquearem o bootload e instalar o TWRP Recurve, ok? Vai estar disponível na descrição do vídeo, ok? Então pessoal, eu vou aqui iniciar o teste de AnTuTuTu Mac na ROM Ressurreição Remix no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek. AnTuTuTu MacI You've got to know that this ain't living But we could run From Belize young And let it burn, let it burn You've got to know that nothing lasts forever You've got to know that nothing lasts forever I can't believe myself I never thought that this would be our end But it's nothing new My lover's honesty I can push it back, push it back down if I have to If you want me to Cause we can run And we can run These times they fall All for fear So tell me now What's left to lose If we run If we run If we run Forever 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 It's not That they're starting to hurt You I Who How are A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL